Bora! O que é isso? Essa coisa! O que é? Agora o teu não comprou não, hein? O teu não comprou Tinha muita criança Pra gente dar, mas hoje não comprou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei mãe, olha pra cá O que é? É o que? Olha o nome Lê o nome Que neném é esse? Que neném é esse mãe? Essa é a mãe Essa é a mãe A mãe Essa é a mãe Que neném é a mãe Oh mãe Não, essa daqui é a minha Ô Grace, é um neném É um neném É, é um neném É, é um neném É um neném É um neném É um neném Ele faz xixi Vem andar com babadoube Vem andar com babadoube Olha, vem a comidinha Para botar ela Não, não é massinha É Ah, deixa eu ver Essas coisas também Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Oi, cadê o neném? Eu não queria A duzinha Neném faz xixi, é? É pra nós Bota o neném faz xixi, Gabi É a fraldinha É É a fraldinha, é É É É É É É É a fraldinha Mas tu botar no neném E aí as comidinhas É É Não, é de queijo Mais depois você dá o neném também Dá um a ela, Grace É uma pra ela ou a duas É É É É É É É É É Oi, cadê o neném? Passe o neném Passe o neném Olha, pegue o neném Pra tirar uma foto Passe o neném Passe o neném Passe o neném De frente pra tirar uma foto Olha, fica em pé pra tirar uma foto Pera aí, eu vi Olha, tu gostou do neném? Sim Mãe, de quem é? Gabi Oi, de quem é? Gabi Gabi É o neném Olha, neném É o neném Pera, viu? É o neném É o neném Je anda pinha o negócio É o neném Olha a roupinha do neném É roupinha, não É aquele negócio do bebê canguru Pra ela levar O bebê canguru É o neném É o neném E aí, olha onde ela vai E aí, olha onde ela vai E aí, mãe, tu gostou? Aham E aí, como está o negócio? É, o bebê canguru É, o bebê canguru Fela andar com o neném Oi, a vida Ah! Ser criança é brincar e correr o dia todo Com meus melhores amigos Jogar bola Fechar a roupa com chocolate Tirar a meleca do nariz Falar errado e ver o que os agudos estão vindo Andar de patins no parque E só entrar em casa quando minha mãe me chamar Um dia eu vou crescer e trabalhar como meu pai e como a mamãe Mas até lá eu só quero brincar Ser criança é a melhor coisa do mundo inteiro Feliz dia das crianças Esse ano foi confuso Foi tudo tão diferente Não teve escola e só posso jogar bola sozinho dentro de casa Não tem graça Mas como a fé que eu tenho no Divino Pai Eterno é bem grandona Igual de gente grande Sei que isso vai acabar e tudo vai voltar ao normal Por isso chamo papai e mamãe para rezar todos os dias ao Pai Eterno Para que tudo isso termine bem A todos os gigantes em fé assim como eu Um feliz dia das crianças Um feliz dia das crianças Tchau 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 É lindo. É lindo. Olha o outro. Olha o outro. Tem dois. Deixa eu olhar o meu. É lindo. E o outro? E o outro? Aqui, ó. Esse. É lindo? É lindo. Agora o meu. Olha. Olha. Pede naquele negócio lá. Não vou vir. Vamos lá. Vamos lá. Sinto a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá gerando a pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa e na dor